Muita gente, muita gente é uma letra minha que está no meu LP chamado Forró do Arigó que diz assim, muita gente me pergunta, você vagabundo do mundo é filho de quem? Eu sou filho de Deus, da luz do sol, do poder das estrelas e da virtude do céu. Agora só porque eu lhe pedi pão, você me achou com cara de ladrão? Você se engana, irmão, eu sem cascata sou filho da mata e de coração sou filho do sertão. Pois o forró é a voz do povo, é o mundo novo na boca do lobo pro povo aforrear. Foram os guerrilheiros musicais da cidade grande. Era um sonho de Glauber Rocha. Como nós somos espíritas, o Glauber Rocha deve estar me ouvindo neste exato momento, eu segurando esse pau, o pau Brasil. Quando o meu forró foi escolhido para homenagear Luiz Gonzaga, nos seus 48 anos de baião, numa época em que a discoteca e a música americana dominava o mercado, nós já estávamos lá, ó, teatro opinião, certo? Às cinco da tarde, botando para quebrar com esses guerrilheiros da cidade grande, que todos os instrumentos foram presos na época da ditadura pelo Rapa. Inclusive, antes de eu tirar essa foto. Fomos ameaçados antes de tirar essa foto. Porque isso aqui, vocês podem ver, é quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro, entendeu? Que não tinha essa cerca, ó. Foi cercado pela ditadura militar. Para que nós não fizéssemos mais show aqui, porque ajuntava muita gente e podia ter protesto. Essa letra é porque todo mundo me pergunta, você é filho de quem? Eu sou filho de Deus, da luz do sol, do poder das estrelas e da virtude do céu. O poder das estrelas, da virtude do céu. Agora só com aquele pio de pão, você me achou o cara de ladrão. O mônimo é uma árvore que ela parece, que na época da grande explosão, ela nasceu nas Antilhas, terra de terremoto. Mas o que que acontece? Ela é uma madeira vermelha de grande poder nas indústrias de imobiliária, de imobiliário de casa. Aquele imógnio que os estudantes plantou lá em frente à Justiça Federal deve ter uns 40 anos. Isso aqui, meu filho, é uma das coisas, é uma das madeiras nobres que é disputada até a morte. Porque esse aqui é o jatubá. É tábua, vigota, madeira de lei, guarda-roupa, cama, mesa, cadeira. A fruta, além dela ser um grande remédio, é um remédio especializado contra todo tipo de doença de pulmão. Primeiramente, pneumonia. Tá entendendo? Isso aqui foi meus filhos que plantou. Certo? Meus meninos que plantou, que tá lá em Portugal. Eu tô querendo fazer 500 e tantos cabos de enxada pra levar pro Congresso Nacional, certo? Pra eles trabalhar. Você entende? Pros políticos do Congresso, com 500 cabos de enxada, dá pra eles saber o que é o cabo de Guatambu. E, aforante isso, os cabos de Guatambu pros deputados, vamos dizer o seguinte, o Guatambu é um grande remédio contra, entendeu? A obesidade. Ele combate a obesidade igual o bacuri. O bacuri, entendeu? É um energético e contra a dor de barriga de animal. Esse coco que você tá vendo. Portanto, o goiano ainda fala assim, fazenda que não tem bacuri, não tem curtura. Essa é a árvore símbolo do nosso cerrado. Essa aqui é a mão da chuva. É o nosso querido aqui na terra do piqui. Entendeu? Aqui na terra do piqui. Cada um cuida de si, pois é tempo de mure-se. Olha que beleza. Esse é o nosso querido piqui em completa extinção. O que adianta o senhor do universo ser o construtor e os seus filhos serem os destruidores? Portanto, para que não fique só na saudade o pau-brasil, o mogno, o jacarandá, o cedro, o bálsamo, o capitão, o pau-terra, o jucá da Bahia, o gravatar, o murici, a mangaba, entre todas as coisas do cerrado, sejam preservados. Não só o papiros da Serra Dourada, mas também as nossas qualidades de IP, o rosa, o branco, o IP amarelo, o IP roxo, o IP verde, o IP preto. Por fim, todas aquelas madeiras pré-cabalinas que já existiam no Brasil, por exemplo, jatubá de 3, 4 metros de diâmetro, aonde estão hoje? Só na saudade. Para que não fique na saudade, não podemos esquecer que nós somos filhos do pau-brasil. Nós somos exilados dentro de nossa própria terra. Você descobrir quem você é, quem foi, quem era ou quem vai ser, é muito importante para nós sermos os navegadores de nós mesmos. Portanto, o porto principal do homem brasileiro é descobrir quem foi ele. Sinceramente, o cerrado está em depressão para não dizer que aqui na terra do piqui o cerrado se encontra na UTI. vou botar para derreter, vou botar para derreter. Eu fico do ano de 1976, tudinho de festa para você. no lugar do petróleo, nem óleo, nem óleo, só minha senha, minha senha da senha... E aí? Gostaram? Viram como é fácil preservar e amar a natureza? O programa Giro está aqui para mostrar isso, essas histórias interessantes. Segunda-feira voltaremos, às 22 horas, e espero contar com vocês. Um abraço, até mais! E aí 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 E aí